Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alans aqui no canal do Zang. Então na última parte nós estávamos aqui atacando os Garamantias, né, que nos atacaram primeiro. Então estamos aqui só nos defendendo, podemos dizer isso. E agora a gente vai cercar aqui a Alexandria, que é uma das últimas cidades deles. Primeiro eu vou cercar aqui com o nosso general, né. Vamos atacar aqui. Acredito que eles não tem nenhum exército defendendo essa região. É o que eu tô vendo. Vamos colocar aqui pra criar uma torre. Só pra ajudar no cerco. Embora acho que nem precise, dá pra atacar nesse mesmo turno. Você... Cadê o símbolo de atacar o porto aqui? Não aparece o símbolo. Acho que eu vou ter que atacar ele pra aparecer o símbolo, né. Correu. Ele que tava deixando as docas, acho que, protegidas. Aí eu poderia atacar aqui já com os dois exércitos, super tranquilo. Então eu vou destruir já, vai. Acho que eu nem vou precisar lutar mesmo, então. Se a gente já consegue avançar mais. Mas acho que eu já vou começar a campanha dos Jutes também, que é os nórdicos que ganharam. Pra que a gente consiga uns 6 mil despoirar com o pai, hein. Vai que vai dar muita estabilidade, né. Não, vamos despoirar com o pai, vai, hein. Já que eles ganharam a votação, aí eu posso começar já a fazer a campanha deles, né. Já que os saves não somam igual do Warhammer, graças a delícias novas. Que o jogo já é bem antigo. Tá, repara-se daqui. Entra aqui na cidade, aí. Nossa, cara a conversão aqui, hein. É preciso espalhar mais a religião do lugar, pra... Pra ficar de boa. Ainda não achei onde fazer o conselheiro calar a boca. Tá, acho que agora... Consegui arrumar o negócio do conselheiro, querendo ficar quieto. Quais são minhas províncias mesmo que estão dando mais dinheiro? Só pra eu continuar focando nelas um pouco. Tá, melhorar a cidade seria muito útil aqui também. Vou melhorar o porto aqui de pesca. Aumentaria bastante minha renda também, 300 no caso. Como é que tá aqui? 4, aí vai aumentar 2. Ah, tá tranquilo, pode melhorar. E aqui pode construir um desse, que depois eu vou construir uma indústria aí pra dar mais dinheiro ainda. Vamos continuar andando aqui pelo deserto, possivelmente esse exército aqui vai se matar alguma hora em cima da gente. Nosso general continua sofrendo atrição, mas é importante que o resto do exército não. Aqui em cima, eu vou começar a avançar com a galera aqui, se vocês já recuperaram o exército, pra gente... Pra você, na verdade, não pode, porque você tem que recuperar o exército. Esse aqui, eu vou começar a mandar já atacar os Ostrogodos. Eles tem aqui uma frota, né? É uma frota, isso aqui? Acho que é. Se bem que é melhor recuperar o exército aqui. Pra ficar melhor. Vem pra cá você. Vem aqui. Dentro da cidade recuperar o exército. Vou precisar de toda ajuda possível. Inclusive, vou até pegar a Onagir, tá? Nesse exército aqui. Passa essa Onagir aqui, e pode pegar... Deixa eu ver... Pode pegar os cachorros. Cachorros não vão ser muito úteis mesmo. Essa Onagir vai fazer um estrago ali, quando a gente for atacar a Roma. A gente vai ter três catapultas atacando. Tá, mas eu vou precisar da minha frota lá. E ela tá meio que se recuperando aqui ainda, né? Então... Talvez me pegar mais uma dessa aqui seria bem útil. Mas vamos lá. A gente ia ganhar uma grana aí com essas... Demolições que eu tenho que fazer. Não vou fazer acordo com os Ostrogodos, né? É, acho que não tem mais ninguém pra fazer acordo, então... Tem a galera de Aksum ali, no extremo sul do deserto ali, pra atacar eles. Mas acho que eu não vou pra lá, não. Eu vou subir direto pro meu objetivo. É até mais fácil ir pra esse objetivo por cima, né? Real do que por baixo. Que eu vou ter que passar no meio do Império Sassanidio. Então talvez eu só pegue o máximo da província de Alexandria ali e pare por ali de avançar. Aí eu vou de barco até a parte de cima e vou por cima na região. É melhor. Eles vão vir se matar aqui agora, porque eles estão sem cidade, né? Só terminar de matar eles aqui, sem problema. Tchau. É isso que dá quando você ataca alguém que domina metade do mundo. A parte boa de eu estar gravando agora no Windows 10 é porque o programa da NVIDIA, antes ele dividia no Windows 7, ele dividia toda a minha gravação em várias partes de 12 do vídeo, né? No Windows 10 ele não tem essa frescura, ele já grava tudo de uma vez só. É bem mais fácil pra editar. Tá, caramba, a gente está destruído. Doença, onde? Como assim, Constantina? Nossa, mas o Squalor tá muito ruim. Por quê? Caraca, melhor o Squalor urgente, velho. Por que ficou tão ruim aqui, velho? Menos um. Menos dois. Olha, nem tá tão baixo, hein, velho. Essas doenças é horrível, velho. Não dá pra ver o Squalor daqui, né? Tá aqui em Egípcio, tá com pouca comida, né? Eu demoro isso aqui de novo, mas eu tô com um peixe aqui, né? Tira esse, esse, esse aqui. Qual que é a província aqui? É, então talvez eu tenha que atacar os Axum mesmo. Quantos povoados eles têm? Seis. Vocês devem ter pego esse aqui, então. Dois. Aí, três. Talvez esse aqui também. Porque normalmente eles sempre estão em guerra com os... O galera ali do lado, né? Vou começar a voltar a minha frota aqui. Que eu vou precisar dela lá em cima. Converter essa galera aqui vai demorar um pouco também. Seria bom conseguir pegar um sacerdote aí em algum lugar. Será que aqui eu tenho alguma igreja level 2? Isso aqui. É... Tá, eu posso recrutar 3 agentes. Eu não tinha um sacerdote já, será que morreu? Aí você vai vir pra cá, espalhar a nossa religião. Eu lembro que ela tava aqui em cima. Então acho que morreu. É, morreu. Também acho que eu tava muito tempo com ela já, né? Subiu de level aqui. Coloca aqui. Acampa aqui. Vai faltar alguns turnos pra eu poder declarar guerra nos outros gogudos, né? Porque... Não, eu já posso declarar guerra neles. Interessante. Os exércitos dele, eu não sei onde estão, né? Seria bom usar um dos espiões que eu tenho pra... Dar uma fuçada aqui. E os hunos... Nossa, eles estão escondendo. Eles estão praticamente marcando caixão lá na... Na província que eu tenho que ir agora. Bom, se nós somos o mesmo povo, teoricamente... É... Eu não vou precisar converter a cidade, né? Então vamos lá. Não tem ninguém te ajudando, meu querido. Sua guarnição está deveras interessante. Eu vou trazer aqui o outro exército, já. Como assim? Eu tenho um monte de catapulta que eu não consigo atacar nesse turno. Então tá, né? Tudo bem, nossa frota já está a caminho aqui pra ajudar a gente. Eles devem estar... Aqui não tá falando bem onde tem a presença militar, né? Mas eles estão por... Pela essa província aí. Então não sei onde eles estão. Eu vou deixar esse carinha aqui nessa cidade de Paraitonium aqui, pra ajudar a defender. Enquanto a gente converte a religião. É, se minha frota estivesse perto, eu poderia ter interceptado esse exército aí. No mar. Porque eles iam sofrer muito se eu tivesse atacado eles. Possivelmente ele atacou minhas unidades, ou aparentemente espalha uma doença, porque tá saindo uma fumacinha verde do meu exército aí. De qualquer forma, vai me atrapalhar. Tá vindo aí um assassino. Tá vindo aí. Você tá cavando sua própria cova, meu jovem. De qualquer forma, eu ia atacar vocês mesmo. Agora a Gal seria uma maravilha se você me ajudasse. Ué. Elas têm muitos atributos ruins pra governança, então. Ah, ele conseguiu matar meu carinha, velho. Mas o Kito Cocô foi esse? Não entendi nada. Tira isso. Saneamento, por favor. Agora eu tô na dúvida qual que é. Arian, Patricarcal, Chapel, eu acho que é essa, né? É, ele vai ficar sinistra depois. Agora eu tô na dúvida, acho que é essa aqui realmente é uma frota, não é o exército deles, não. Então vamos pegar aqui agora. Eu achei que eles tinham conseguido matar esse cara aqui. Liberate. Se eu liberasse, eu ia ter um aliado aqui, né? Mas como meus aliados não estão ajudando em nada, eu prefiro pegar a cidade. Nossa, a cidade tá level 4 aqui ainda, maravilha. Só que isso aqui eu vou tirar porque eu preciso de alimentos. Eu preciso de saneamento, na real, não é alimento. Então já dá tempo pra atacar Roma aqui. Como é que tá a guardação de Roma? Tá bem grande. Eu tenho catapulto suficiente pra machucar bastante eles. Mas se isso aqui realmente for uma frota, que eu tô na dúvida. Porque quando é um exército que não é uma frota, ele aparece tipo um simbolozinho em cima falando que é um exército, sei lá, que tá andando em março, só que não é uma frota, né? Fica tipo um simbolozinho de uma pisonadana, sei lá. Mas aparentemente os dois que eles têm aqui são frotas. E se for frotas, eu tô muito feliz. Então vamos testar. Vou atacar Roma aqui com essas erdas catapultas. Já dá tempo pra atacar eles, mas eu vou construir aqui umas coisinhas de ser pra me ajudar. Se eu for usar minha munição pra atacar a cidade, eu vou gastar muito. Inclusive vou pegar aqui... Outro sacerdote, eu acho. Pra ajudar a espalhar a religião aqui embaixo. Então os separatistas já estão aqui do lado praticamente, né? E esse tem pra vencer inteira? Bom, duas partes dela, dá pra atacar bem. Deixa eu ver se eu consigo convidar o Império Romano pra lutar comigo. Ué, eu perdi o acordo comercial com eles? Eu tinha feito o acordo comercial. Acho que eles tinham perdido a cidade deles. Ó, eu te dou o acordo comercial se você declarar... Não, declarar guerra. É, entrar na guerra contra os separatistas aí. Uh, ele vai, hein? Ah, mas ele vai. E ainda quero um pagamento de 1.200 aqui. Não, calma lá. Então, 600 e você entra na guerra com eles. Beleza, pronto. Estou na guerra aí agora com a gente. Ataques separatistas aí. Nossa, mas você tá muito fraco, né? Você vai morrer em um turno. Mas eu confio, vai lá. Acho que eu não vou nem mexer aqueles exércitos ali embaixo que tá perigoso. Cuidado dos Nostrogodos aqui primeiro. Tadinho dos Langobards. Então com essa cidade aí que eles não construíram nem o nível 1 dela. Porque tá tudo devastado. Lá vem. Os agentes são chatão, velho. Aí, falha crítica, morreu. Gosto assim. Me mexer com o Nosso Senhor não, rapaz. Tá, se eles não subirem com o exército... Ih, lá vem um espião. Se eles não subirem com esse exército aqui pra terra é porque realmente é só duas frotas. É, só duas frotas e agentes que eles têm. Eu achei que era um exército. Maravilha. Talvez eles tenham perdido o exército enfrentando os Hunos. Maravilha. 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 Caraca, ele tem muito exército! Eles pegaram todas as cidades do Império Bizantino? Eles tinham um exército do rei da facção e agora aparecem mais três Caraca, como é que eu vou bater nisso? Império Bizantino, tenho um convite para você Você já está em guerra com separatistas, né? Ah, que bom E se a gente fizer uma aliança defensiva, não quer? Tá bom Se eu conseguir desconverter a cidade de Alexandria aqui ia ser muito bom para defesa Vamos fazer o Cerco de Roma aqui mesmo Eu vou lutar esse aqui para ter uma batalha no vídeo, né? Porque você não tem Vamos lá, cercar a grandiosa cidade de Roma Ou pelo menos o que sobrou dela depois de tanto ataque, né? Ok, não quero atacar na névoa, com certeza Aqui Estamos aqui na grandiosa cidade de Roma Embora toda cidade não seja julgável Grande parte dela é, o que é bem legal Essa parte aqui, por exemplo, que eu quero atacar é só visual Mas ainda assim é um visual bem bacana de ter, né? Ahn Deixa eu ver por onde que eu vou atacar aqui Um lugar que tenha menos torres possíveis Tá, aqui parece uma boa Eu consigo bombardear bastante Só que tem duas torres, né? Aqui também vai ter duas de qualquer forma Eu acho que se eu atacar daqui aquela ali não vai me enxergar, né? Tá, vamos atacar daqui mesmo Então a galera que tá com a torre Fica aqui Minhas cavalarias esperem aqui atrás As catapultas vão bombardear Tudo que for possível aí Porque com certeza as torres aguentam a porrada No processo a gente vai acabar queimando O lugar Mas é... Justamente essa a intenção, né? Quanto mais a gente queimar Pior a liderança deles Tá todo mundo aqui, né? Começa, pausa Você atirando essa torre aqui Você atirando essa torre aqui Aí você vem pra cá Você vem pra cá E vamos lá Aproximar um pouco os arqueiros aqui Pra acertar aquela catapulta deles ali Eu vou tirar com pedra de fogo Porque se eles Acertarem alguma construção Já ajuda a acabar com a moral deles Já pode até recuperar a munição Enquanto vocês atiram aí A catapulta das granadas aqui não tá acertando nenhuma, velho Aê Atira aqui então nessa aqui, ó Vai, deixa aquela torre ali Aqui tem um monte de aglomerada Se você acertar você vai arrebentar eles Pode mirar ali naquele caracatapulta Vamos lá Fogo no buraco Fogo no buraco É só Espalha bastante esse fogo aí Pra facilitar meu trabalho Realmente espero Realmente espero que eles já tenham melhorado a cidade o suficiente Para a muralha estar tão forte assim E que por favor esteja com a cultura deles Para que eu consiga usar depois Começo a aproximar aqui vocês Começo a aproximar aqui vocês Tira aquele Spikeman ali agora Vamos lá A catapulta aqui que tá acertando pela normal Aê, foi a outra Agora a gente vai fazer um rombo na muralha aqui Vamos quebrar aqui, ó Pode tirar as três do mesmo grupo na real Que vocês vão acabar quebrando do mesmo jeito Vamos lá galera Expulsem esses nossos irmãos de cultura Da nossa cidade grandiosa Do cristianismo ariana É a ariana? Não sei se fala ariana Vamos subindo lá E sem as duas pra nos incomodar fica fácil Dá um dano pra você aí Vamos lá Chuta todo mundo Vamos lá Vocês podem tirar aqui nessa galera aqui Por que essa catapulta não tá atirando velho? Deixa eu ver se eu sou bom com ela Deixa eu ver se eu sou bom com ela Cadê a seta? Ah Seria tipo Aqui Ui, mas passou muito Quase velho Calma, calma, agora vai, agora vai Desce um pouquinho aqui Aqui Tem que ser com a seta meio Caminho na muralha Tipo aqui Eu acho Não, muito baixo Muito baixo, muito baixo É difícil velho Agora vai, agora é o último tiro Última tentativa Isso aqui agora Que o outro grupo correu Eu queria acertar Aqui Junto com as outras Oh, cruzou os tiros E agora Certeiro Certeiro neles Oh Caramba Aqui é zangue artilheiro velho Cortou pra um lado, chutou pro outro velho Viu como é difícil fazer ser quando você tem 3 catapultas? Os inimigos estão perdendo suas avanças Os inimigos estão pertencerem suas avanças Os inimigos estão perdendo seus avanças A cidade continua a queimar Nossa, uma escudada na cara do maluco ali Pega, pega o arqueiro aí velho, pega o arqueiro, toma, 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 vlau, boa Cuidado com o friendly fire Mas o governador não está aqui né, acabei de perceber isso Na verdade a gente não precisa atirar naquela torre ali porque a gente já vai estar meio que indo conquistar ela Então vamos descer aqui para conquistar a torre ali Vamos posicionar aqui uns arqueiros agora Tem mais arqueiros deles lá na frente Virando os arqueiros aqui Bombardei eles até a morte Enquanto isso a gente desce aqui e vai conquistando as torres Todo mundo pegou alcance, ótimo, então recarrega e fogo no buraco Só vindo aqui para o outro lado para a gente conseguir cercar eles Agora sim eu vou subir aí Sobe desse lado aqui gente, vai bonito Sobe ali Sobe ali Você é meio desobediente, meu Deus do céu Tá bom, vai, vai lá, faz do jeito que vocês quiserem Então eu vou aqui admirar o meu massacre Se você perguntar quem é quem para mim eu não vou saber te dizer Ah eu tenho um palpite com os romanos aqui são eles Já que eles podem recrutar unidades romanas Nossa velho Caraca a torre caiu e matou todo mundo Caraca, mas nunca se eu quisesse planejar esse shot de câmera eu teria conseguido Caraca, muito bom velho Muito bom, sério Agora é hora de a gente caçar um anjo do general deles Para isso eu vou acelerar aqui enquanto a nossa cavalaria se aproxima Pode parar de atirar com a tua puta Chega, 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 chega Voltou aqui uma catapulta deles, por pouco tempo, é só precisar parar de atirar na gente, vamos ali conquistar ela também Vamos lá cavalarias procurar o general Provavelmente ele deve estar ali perto daquela estrela ali, que é o ponto principal da cidade Onde tem essa barricada aqui, no caso Vamos lá chutar essa barricada Os cidadãos estão escondendo Para chegar aqui, vamos ter que dar uma voltinha Enquanto isso vamos mandar os catapultos entrando aqui Até eu perdi uma galera na batalha que caiu o muro Uma galera O muro não né, caiu a torre Quebrar essa barricada vai ser bem difícil, tem outro caminho? Tem Deixa, sei lá, catapulto aqui ó, que aí eles não tem alcance para atirar lá dentro eu acho Na verdade acho que não hein Talvez se eu colocar, não, a grandona não cabe aqui Acho que nenhuma vai caber aqui né Então pode ficar aqui mesmo Cadê o general deles? Rapaz, cadê o general deles? Tem mais de um grupo parece, na verdade A minha catapulta parou ali, não consegue passar no portão? Acho que não né Deixa eu ver, tamanho do portão Tamanho da catapulta É, acho que não dá mesmo Tá bom então Mas ele é bom, vai, pega esse ponto aqui Quanto mais ponto a gente pegar Acho que maior a gente desistir hein Até que eu achei eles Que é barricada aqui porque vai demorar Ok, vamos avançando aqui Cidade adentro Vocês também podem ir para cá agora Se tiver que brigar nessa escadinha aqui A vantagem vai meio que ser nossa né Já que é só fechar aqui Não tem outra saída Mas eu não encontro eles Não tem outra saída Tá, tá aqui Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu acho que vocês não alcançam aqui, né? Uma pena Vou deixar os Pykemen aqui junto com o apoio dessa galera aqui E a gente falando aqui com os Pykemen do outro lado Vale a informação aí É, rapaz, aqui é a derradeira de vocês A última defesa que vocês tinham era Roma, praticamente Estão prontos para encontrar seu fim, criaturas? Diga-me Ó, General Ostrogudo Que a certeza que é você que está com escudo diferente Está pronta para sua derrota? Um confronto final épico na cidade de Roma Eita, peraí Não, não era para fazer isso Não é para clicar aqui Só tem os lanceres se arrumarem do outro lado ali E agora E agora Pykemen Investida Lanceiros Investida Despertem eles como um churrasco Numa terça-noite Não sei porque terça Mas é isso aí Não sei porque terça Eu nem precisava de todo esse show que eu fiz, mas Pelo entretenimento a gente tem que fazer o showzinho na ativa Aparentemente tem uns saiadinhos aqui no meu grupo Eu estou vendo uma galera teleportando Só vendo a desgraça dele sendo perseguido aqui que é muito bom Opa Opa Pode ir sem querer Muito bom Roma É nossa Ok Com essa cidade vai ser uma excelente adição para o nosso império aí Afinal você não pode ter Roma no mapa e simplesmente não querer pegá-la Então vamos aqui Ocupar Não quero danificar muitas construções Uh Já está convertido e está no nível 4 Que delícia Nossa Mano Só que o squalor aqui que eu estou vendo está horrível né Tá Esse aqui está dando saneamento Que latim patriarcal aqui rapaz Tira esse daqui Tira esse Esse aqui da onde velho na verdade Esse aqui Ah tá Nível máximo de saneamento Que dá para chegar Ó Eu vou tirar então Na verdade é só tirar esse daqui como se tem um poço Que já fica melhor Ou quando a gente reparar talvez melhore também Já que está menos 2 Talvez a gente está pegando 100 de alimento Eu estou com menos 124 Realmente foi difícil de eu usar isso aqui hein Mas aparentemente tem uma cavalaria muito boa aqui que dá para recrutar Eu não lembro de ter visto esse nome não Esse aqui Esse aqui é o Taifali Cavalry Tá Tem Uma vida alta Arma de míssel Vários tipos de munições Parece interessante Tem que ter uma cavalaria de tier 3 né Então vou tentar manter isso aí vai Mesmo com o alimento reduzido Agora só falta a gente pegar Neapolis Que está com uma frota Mas vou fazer o cerco até a frota Desistir no caso Ou talvez nem precise né Já que está vantagem para a gente Eu queria construir um único turno nas coisas mas está difícil Vamos sair 2 turnos usando cerco Aqui você pode fazer o cerco em Tarentum Que aparentemente não tem exército Está dizendo que a vantagem é deles Mas eu vou só bloquear o porto aqui para que eles não consigam fazer muita coisa Talvez venha um exército aqui da Macedônia me atacar Mesmo eles sem ter visão né Porque a máquina ela tem visão além do alcance né Para quem não sabe Bom, duas cidades nível 4, tá maravilhoso já para mim Gênua, vamos tentar colocar nível 3 aqui Para acertar uma defesa boa também Agora é tentar juntar esse dinheiro absurdo aqui né Talvez se eu descer um nível da cidade Seja melhor É porque com a muralha alta é bem mais fácil de defender no caso O alimento aqui também está horrível né Depois construir isso aqui vai melhorar um pouquinho Vamos passar o turno aqui Eles ganharam pontos Coloca aqui e aqui Outro governador aqui e aqui Os Huggins ali também estão sofrendo para construir a cidade deles Que ele está devastado Não construiu nada A sacerdotisa acho que já chegou nesse turno aparentemente né Maravilha Vai ajudar aí a espalhar nossa religião aqui na província dos bizantinos Possivelmente ele vai tentar atacar uma das ilhas Exatamente Embora a gente tenha guardação aqui e o jogo diz que a gente tem facilidade de ganhar Eu vou aceitar né, quem sou eu para negar uma vitória dessa Não sei como que a resolução automática falou que a gente ganha isso aí Mas ok, eu acredito Acho que aquela história da infantaria dele ser tão ruim de ser terrestre E como eu tenho cavalaria a gente pode tropear todo mundo Porque a cavalaria dos Alans é uma das melhores do jogo Pô, a gente pegou Roma e Alexandria na mesma parte Quão épico é isso As duas cidades importantíssimas aqui na história Qual período que é esse? Está no ano de 400? É Império Romano ainda Só que na fase de decadência Então seria antiguidade, né Império Romano é antiguidade, se eu não estou enganado Aliança defensiva? Agora eu não quero Só quero que você ataque os caras que eu pedi aí Então os Huggins aparentemente desistiram de construir cidade Agora tem que transformar a facção deles em Horda de novo Está fácil para ninguém Estou com medo dessa facção Estou com muito exército E parece que estão trazendo todos para cima de mim Os agentes deles ainda estão tentando me incomodar aqui Bom, dá para ajudar aqui no cerco de Tarentum Talvez não é até fácil os Ostrogogudos me servirem Acho que vou fazer isso Ostrogogudos, somos o mesmo povo Ih ué, por que não apareceu para ter que se chamar em vassalha? Eles pegaram outra cidade? Poxa Então vou liberar a facção da Itália Já que não vou conseguir pegar essa província inteira Porque está aqui o meu aliado Ah, eu deixo com eles Mas Ostrogogudos pegaram a cidade quando? Uma Ah, é porque eu estou fazendo cerco na volta, é verdade Ah, então esquece Mas tudo bem, a Itália também serve Posso começar a incomodar um pouco essa galera aqui da Macedônia agora Eu acho, deixa eu ver se eles tem alguma frota aqui Não, não deu para ver Não deu para ver Onde de frota, como é que está? Um barquinho Sua cidade também está doente aí, né? Ah, dá para ganhar Só para atrapalhar eles, já que eles quiserem declarar guerra em mim Vamos saquear isso aqui E vamos voltar aqui para recuperar a nossa frota Eu vou pegar barcos melhores Ver se eu consigo Como é que está o cerco aí? Já construiu o negócio Da próxima turno Pode tirar esse daqui Aqui já temos uma construção aqui, né? Vamos colocar o poço Para reduzir esse squalor Pode começar a espalhar a palavra aí Aqui vai demorar para eu conseguir converter essa parada aí Pode construir um negócio de ordem pública por enquanto Esse outro sacerdote vai vir aqui em Alexandria Espalhar a palavra, que é outra província Itália Vamos fazer um acordo comercial aí E eu te convido para entrar em guerra com a Macedônia Não quer? Mas se você não quer, pelo menos vai ter que me pagar por esse acordo E aí eu começo a juntar meu dinheirinho aí, porque eu vou precisar de muito 23 mil, não é tão fácil de conseguir isso Então não dá para eu acampar aqui, né? Seria bom trazer as nossas ferrotes para cá também Dá para recrutar um aqui? Não Só se eu melhorar uma das construções aqui Aqui dá, não Aqui Aqui dá Então Tá cego briga e aqui tá mais perto Então a recruta aqui Pode ser Pode ser essa Aí ela vai vir até Roma aqui Para ajudar a gente a espalhar aí a palavra Governador coloca aqui E aqui E aí Vamos lá tentar juntar o dinheirinho Lá vem eles de novo Empolgados Motivados Será que dessa vez eles conseguem? Não! Resolução automática ajudando o Zang pela primeira vez Neste canal Perderam todos os exércitos Também quer derrotar o Ajax, velho O cara do Age of Mitola de sinistro, mano E veja só Ajax Esses cães troianos bem que tentam, meu amigo A quem oportunou para ser mandado para tão longe? Eu e minha mania de ficar repetindo frases de Age of Mitola de sinistro Pactos de não agressão? Eu não pretendo te atacar não, meu querido Você não tá no meu caminho Ainda Então tranquilo Gostei que vocês estão mandando exército pelo mar. Gosto sim. Quero oponentes para minha frota. Itália quer atacar a Dacia? É aliada da Macedônia? Tá certíssimo, meu querido. Ataca mesmo. Não tenho muita mania de ler as coisas no Atina, talvez eu mude isso quando começar a gravar a campanha dos nórdicos. Eu sei que eu deveria fazer mais leituras. É bom que eu treino, afinal eu jogo em inglês. Vamos pegar aqui a última cidade deles. Forte abraço aos Trogodos. Agora manda todos os seus agentes embora, demite todos, que aqui ele não faz mais nada. Mais uma cidade de level 4. Vou ter que gastar um pouco aqui reparando as coisas, porque não dá para escapar. Afinal, quanto mais eu melhorar as coisas, mais dinheiro eu vou ganhar. Cidades de level 4 e dão muito dinheiro. Por si só. Tá, começar a atacar por aqui seria uma boa, porque eu já pegaria essa região aqui e estaria bem perto do meu objetivo. Mas eu já estou bem machucada aqui a frota, né? Eu estou com o pé atrás de ir agora. Tá, fica aqui. Você vem para cá. Era para fazer sem saquear, na verdade, né? Eu cliquei na instância errada. Não, aqui é a Bandolin, tá maluco. Cliquei errado, velho. Tá, daria para melhorar essa cidade aqui já, de Paretonium aqui. Não tem como entregar para os meus aliados aqui da África, né? Eu acho. É, não dá. Então, só me resta manter mesmo, até que a cidade caia. É esse custo de manutenção aqui de 600 que é complicado, né? Se eu demorei todas as minhas igrejas, com certeza eu ganho muito dinheiro. O Império Romano está se expandindo, porque aqui era uma cidade de Aksum, né? Bom, bom que eles brigam mesmo entre eles e não me incomoda, né? Quem é você? Judeia? Judeia, quantas cidades você tem? Não quer se tornar meu vassalo, não? Eu não tenho visão de você, né? Calma lá, calma lá. Vamos tentar chegar perto aqui para fazer um contato. Nos trogudos destruídos. É, vocês não tem nada aí, hein? Quantas cidades você tem? É isso que eu quero saber. Se for uma, eu vou ser meu vassalo no próximo turno. Para voltar contra essa galera aí. Realmente vou ter que esperar um pouco para melhorar essa bagaça aqui, velho. Vou ter que focar mais aqui em produzir comida. E... pode construir um desse aqui. Tão triste ver o mapa vazio assim, né? O rebelião que apareceu aqui. Obrigado Judeia pela ajuda. Que aliança militar, rapaz. Oxe, aquela roupa ali daquele imperador romano ali, velho. Parece um padre. Na verdade parece um cozinheiro, né? Chapeuzinho de cozinheiro, velho. Ta... Ah, não! Ai, meu Deus! Ah, não! Ai, malditos romanos. Vou recuar. Sai fora! Sai fora! Não vem! Sai fora, não vem! Está na hora dos meus espiões trabalharem ali Vai ter rebelião aonde? Alexandria? Sem problema, vou voltar para lá agora mesmo Eu achei que ia dar tempo de eu atacar ali os caras antes de eu ter que fugir deles, mas eles já estão atentos aqui Começa a espalhar a religião aí Porque espalhar a religião diminui o custo da conversão Então é importante fazer isso Espião vem para cá Os meus espiões que estão aqui em cima Só fazer mais esse turno, gente, porque o vídeo está meio grande, tá? Vem para cá E você fica aqui perto de Constantinopla Até que essa galera consegue ficar bem forte, eu estou impressionado Uma cidade que está com doença, eu não queria pegar essa primeiro Tentar vir aqui e pegar essa de Corinthos aqui Desembarcar aqui, eu já ataco aqui Tento reforçar uma posição ali para a gente se proteger Estou ganhando muitos squalor aqui em Neapolis Eu não posso deixar esse negócio aqui construído Porque a squadra aqui está menos seis Vai ter doença aqui a qualquer momento Então tem que melhorar o posto aqui da região adjacente para ajudar Eu construí um porto militar aqui em Alexandria, seria muito bom Só que eu já estou com um problema de alimento, então não dá para fazer isso Eu construí um porto militar aqui em Alexandria, seria muito bom Por que vocês estão em guerra separatistas? Só para eu ter uma noção aqui Vocês estão em guerra com o pessoal da África aqui também, né? Então o pessoal da África, faz favor aqui, velho Dá aquela força para a gente E vem atacar Vocês estão em guerra com o Gao também, né? Sim, Gao, não que vocês estejam fazendo muita coisa na sua vida, mas Tenta vir aqui atacar a Macedônia Hummm O Limpo-Uni que está caindo Mas não preciso melhorar não, só estou melhorando as fronteiras mesmo Mas não preciso melhorar não, só estou melhorando as fronteiras mesmo Que é mais preocupante, né? Põe esse Cidade de Nv. 3 também vai E dá pra colocar esse aqui do gado Vou aumentar 2 de squalor Eu consigo aumentar isso de boa Vou ganhar aí 180 230 230 a mais de renda Já é alguma coisa, né? Governador Põe a autoridade pra ganhar ordem pública E vamos pro último turno Esqueci de tirar de novo Na instância de saquear Do malandro Os juts vão ficar puto comigo O que os francos querem na minha província? Vai fora, velho Nem dê uma olhada na guarnição nível 4 Ali dos alas, né? Pra ver se é forte mesmo Ou se é só a aparência Malucos, os caras estão muito fortes, velho Como conseguiram? Caraca, velho Acho que o Atila é um dos únicos total work Que os separatistas conseguem ficar mais fortes Que as facções principais, né? Porque eles realmente se comportam como Uma facção normal, né? Uma facção rebelde ficar parada Eles atacam todo mundo, velho Destruíram o Ipera Romano de novo Temos aqui penalidade de imigração Reduzida em 100% Por causa dos jogos de Roma Isso é muito bom Pra ordem pública Aqui a gente pode construir a nossa igreja agora, né? Pra ajudar a espalhar aqui A palavra Mas vamos construir aqui O posto mesmo Ah, pode dar pra colocar a igreja assim Sem problemas E já tem aqui o negócio de Ordem pública Daria pra colocar outro desse, né? Ah, deixa eu dar uma olhada na guarnição Arqueiros, arqueiros Cavalaria de monte A guarnição é bem horrível, gente Nossa, a guarnição dos alans é Triste de ver, velho Como é que você defende uma cidade murada Só com cavalaria, velho? É triste demais isso Tá, a galera da Itália parece que já tá ali De prontidão pra ajudar a gente também Chegamos aqui em Coritius Mas não vai dar pra atacar nesse turno, né? E eu falei que ia pra encerrar o turno, né? Encerrar essa parte Mas agora já comecei a fazer o turno Então vou esperar um pouquinho Essa galera que tá em guerra com quem? Espero que vocês estejam em guerra com separatistas Eu não consigo nem ver Que facção que é essa Vamos construir essa daqui Pra aumentar um pouco o consumo de comida aí Na verdade, né? Então é melhor não É difícil manter a província só com uma cidade Mechamos os peões aqui mais um pouquinho, né? Pra eu ver o que tá acontecendo Fica aqui pra ter um panorama Da galera que tá por perto de Corinthians aqui Quando eu chegar perto E você, como eu disse, aqui perto de Constantinopla Ok Jutes, seria muito bom Se você viesse brigar aqui com a gente, né, meu querido? Sei que você não tá fazendo nada aí Tá chato pra caramba aí em cima Então vem cá, mano Vem se divertir com a gente, velho Seja feliz Não era pra você ter que estar se mexendo Mas tudo bem Eu coloco você de volta lá depois Galo não tá conseguindo manter um exército Eles vão lá e fazem outro Gênios 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 Separatistas Separatistas Agora separatistas Criaram separatistas Caraca, onde vai parar isso, velho? Quem quer casar? A Itália quer casar? Quer casar com o Imperador? Ó, você vai cuidar bem da minha... Nem sei de quem é essa filha aqui, velho Mas tá bom, ó Aceita, aceita Casa com ela aí, sejam felizes Tenham muitos filhos Muita saúde Minha frota Minha frota Minha frota Minha frota Na verdade eu deixo encerra Porque senão eu vou fazer o vídeo de duas horas de duração Acabar me empolgando aqui Não achei que ia voltar a jogar tão frenético O Atila um dia Só relembrar de colocar ela aqui parada Que não era pra ela ter ido pra outro lugar ali Aí Bom, gente Então vai sair essa parte por aqui Se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Na próxima parte eu vou tentar continuar aqui em nossa expansão Até o nosso objetivo final, né Que é só pegar uma província ali Que fica no extremo leste do mapa Mas por isso que tá demorando mesmo Senão já dava pra encerrar O que também não tem problema nenhum Se eu encerrar agora Porque literalmente acho que é só passar por cima aqui das províncias Eu poderia ignorar todos esses meus novos inimigos aqui Passar direto pra lá E só atacar o único que me importa Que é o que tá segurando a província Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou